Não, não lembro o que que ele falou. Oi, Bielska. Ixi, tô fora da save, caralho. Opa. Eita porra, tem dois, ó. Eita porra. Peraí, peraí. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra, calma, calma aí, calma aí. Toma. Caralho! Eita porra. Gente, o que aconteceu aqui, parça? Caralho. Meu Brasil. Eita porra. Eita porra, olha o que aconteceu aqui, ó. Toma, toma, toma. Caralho. Eita porra, menor. Ajuda. Eita porra. Caralho. Tá porra. Caralho. Caralho. Tá porra. Tá porra. Caralho. Caralho. 10 quilos. Puta que páreo. Melhorei, melhorei. Fala aí, fala aí.